Uma onda de fé varre o centro das Filipinas e mais de 4 mil são batizados. Uma onda de reavivamento espiritual varreu a região central das Filipinas, levando ao batismo mais de 4 mil pessoas. Este marco extraordinário foi o resultado de uma enorme iniciativa evangelística liderada pela Associação de Serviços e Indústrias de Leigos Adventistas e Profissionais Adventistas. A campanha foi meticulosamente coordenada em 406 locais, envolvendo igrejas locais e voluntários trabalhando juntos para espalhar o Evangelho. Como resultado, novos crentes de diversas origens se juntaram a congregações adventistas locais, marcando uma expansão significativa da fé na região.